Olá, boa tarde, pessoal. Bom, gente, hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de matemática do sétimo ano e na aula de hoje a gente tem o que nós chamamos de expressões numéricas. Expressões numéricas, gente, são operações matemáticas que a gente utiliza no cotidiano, no nosso dia a dia, de forma empírica, que nós, na maioria das vezes, nem percebemos que estamos fazendo, mas, na verdade, é um mundo matemático que está imerso no nosso meio e que, assim, quando nós nos dermos contas que fazemos esse tipo de operação e tantos outros tipos de operação como porcentagem, razão e proporção, regra de três, corriqueiramente a gente vai perceber o tamanho da aplicação e da importância dessa disciplina que é tida como bicho de sete cabeças nas nossas vidas. Então, vamos lá, agora eu vou compartilhar a tela com vocês e vou esclarecer um pouco sobre operações, expressões financeiras, perdão, expressões numéricas para vocês. Sigam me acompanhando com o livro de vocês, livro de vocês na página 70, tá? É o capítulo 12, expressões numéricas. Vamos nos pautar nesses exemplos. Maria e Sueli participam de uma gincana. Elas devem obter o valor numérico da expressão escrita no cartão que cada uma sorteou. Veja a seguir como elas calcularam. 12 menos 15 dividido por menos 5. Gente, percebam, nós temos uma operação aqui que é a subtração, temos um número negativo, outra operação e outro número negativo. O que fazer primeiro? vocês têm que ter em mente que primeiro a gente sempre resolve, nós temos quatro operações. Quais são as quatro operações? As quatro operações são essas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, gente, sempre quando vocês tiverem uma expressão, tiverem uma conta, sempre comecem pela multiplicação e divisão e depois pela adição e subtração. No caso, você pode dividir primeiro ou multiplicar primeiro, não importa a ordem. Mas se tiver mais e vezes, primeiro você multiplica, depois soma. Se tiver as quatro operações em uma expressão, primeiro se multiplica e se divide. Aí você que sabe, se divide primeiro ou multiplica primeiro, vai dar na mesma coisa. Ou, aí depois, soma ou subtrai. É o mesmo critério. Mas sempre tenha isso em mente. Sempre começamos pela multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Não podemos começar pela adição e pela subtração, porque a gente vai errar. Se a gente começa aqui, 12. Menos com menos dá mais. Aí 12 mais 15, 27. 27. 27 dividido por menos 5. A gente errou a conta. Totalmente. Porque, como acabei de comentar com vocês, primeiro a gente multiplica ou divide. No caso aqui, nós temos a subtração e a divisão. Então, primeiro a gente vai dividir. Vai dividir quem, professor? O numerador, que é menos 15, pelo denominador, que é menos 5. Então, no caso, menos dividido por menos dá mais. Porque quando você tem a divisão de dois sinais negativos, fica positivo. 15 dividido por 3 dá 3. Positivo. 3 positivo. Percebam aqui que tem a resolução do livro. Aí tem o 12 positivo, menos dá a operação e mais 3. Menos com mais dá menos. A gente sabe que na adição, quando a gente tem dois sinais contrários, o menos prevalece. 12 menos 3, 9. Pronto. A resposta é 9. dessa operação. Essa é da Maria. Agora vamos para a da sua ali. No dela, a gente tem uma adição, uma multiplicação e uma subtração. Primeiro a gente vai fazer qual? A multiplicação. Primeiro vamos resolver isso aqui, para depois resolver as demais. mais, tá? Aí tem a potência também, ó. Também a gente pode já estar efetuando essa operação da potência. Porque a potência também, tá? Primeiro, no caso, no grau de prioridade, a potência é primeira ordem. Então, primeiro a gente resolve a potência, aí depois a nova multiplicação, depois a subtração e a adição. Então, vamos lá. A gente repete todos os valores. Aí, menos 3 ao quadrado é igual a quem? Quando nós temos essa situação de menos 3 ao quadrado, a gente tem assim, ó. Menos 3 vezes menos 3. O número negativo vezes o número negativo dá positivo. 3 vezes 3 dá 9. Então, ó. 9 positivo, como tá aqui, ó. Aí, ó. No caso, agora a gente multiplica. A gente vai pegar e multiplicar, ó. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Aí, esse menos com mais fica menos. A gente vai ter 20 menos 12. 20 menos 12 dá 8. 8 positivo. Aí, 8 menos 9. 8 menos 9 dá menos 1. Pronto. Resposta é menos 1. Eles, o pessoal do livro, foi pelo outro lado. Mas você indo por lá ou por cá vai dar o mesmo resultado, tá? Qual o lado que você tá falando, professor? Esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei e comecei por aqui, ó. 20 menos 12 dá 8. Aí, menos com mais dá menos. Aí, fica 8 menos 9. Vai ser igual. Vocês sabem que aqui é positivo. Fica subentendido, né? Mais com menos. A gente subtrai com certo sinal do maior. Vamos subtrair. 9 menos 8 dá quanto? 1. Quem é maior? O 8 ou o 9? O 9. Qual é o sinal do 9? Negativo. Então, por isso, vai ser menos 1 o resultado. Prontinho. Observe que, nas expressões numéricas com números inteiros, também seguimos a mesma ordem das operações válidas para as expressões com números naturais. Primeiro, resolvemos as raízes quadradas e as potenciações na ordem em que aparecem. Em seguida, as divisões e as multiplicações na ordem em que aparecem. Primeiro, a gente resolve raiz quadrada e potência na ordem que aparecerem. Se apareceu a primeira coisa, resolve ela primeiro. Apareceu depois, resolve depois. Mas, a prioridade é raízes quadradas e potenciações. Se apareceu uma raiz e uma potência. Primeiro a raiz e depois a potência. Em seguida, as divisões e multiplicações na ordem que aparecem. E, por último, a adição algébrica. Além disso, devemos respeitar a eliminação dos sinais de associação. Parênteses, crochetes e chaves. Primeiro, a gente tem que respeitar essa questão dos sinais, do parênteses. Sinais de associação. Seguindo a ordem estabelecida, vamos calcular essa expressão numérica aqui, enorme. Então, primeiro, ela tem raiz quadrada e potência? Tem. Então, primeiro a gente vai resolver. Vamos lá. Como a gente tem, dentro de uma potência aqui, dois números, primeiro a gente resolve a operação entre eles, para depois elevar ao quadrado. No caso, menos com mais, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. 5 menos 2 dá 3. Quem é maior? 5 ou 2? Ou 5. Como 5 é maior, o sinal é negativo. Aí fica ao quadrado, né? Aí repete o restante da operação. Dividido, aí por menos 9, menos a raiz de 4, vezes menos 6. Aí vamos lá. A gente resolve o que está dentro do parênteses aqui. Menos 4, menos 2. Sinais iguais. A gente soma e mantém a base. Qual é a base? Negativo. Então, por isso que é menos. Aí a gente soma. 4 com 2 dá 6. Mesma coisa a gente faz aqui. Menos 5, mais 8. Menos com mais, subtrai e conserva o sinal do maior. 8 menos 5 dá 3. Quem é maior? É 8. O sinal é positivo. Então, vai ser mais 3. Pronto, resolvemos o que estava dentro do parênteses. Agora, a gente vai efetuar a raiz e a potenciação. Todo número negativo elevado a espalhante par fica positivo. Então, 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado fica mais 9. Dividido por menos 9. Menos. A raiz quadrada de 4 é 2. Aí, vezes menos 6, menos. Aqui a gente tem menos 1 ao cubo. Vocês sabem, o expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, vai depender da base. Como a base é negativa, vai permanecer negativo. 1 ao cubo é 1. Porque é 1 vezes 1 vezes 1. Como 1 é o número neutro, ele multiplicado por ele mesmo dá 1. Mais 3. Pronto. Agora, a gente vai efetuar a divisão e a multiplicação. A gente tem aqui mais 9 dividido por menos 9. Vai dar menos 1. Menos. Aí, a gente tem uma multiplicação aqui. 2 vezes menos 6. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Aí, menos. Dá a operação. Menos 1 vezes mais 3 dá menos 3. Pronto. Agora, a gente vai resolver o que está dentro do cochete aqui. Menos 12 menos menos 3. Vocês sabem que menos com menos dá mais. Então, esse menos com esse menos aqui. Vai ficar mais. Por isso, mais 3. Menos 12 mais 3 dá menos 9. Vai ficar menos 1 menos da operação. Menos 9. Aí, esse menos com esse menos fica mais. Aí, menos 1 mais 9, a gente subtrai com o servo sinal do maior. 9 menos 1 dá 8. Quem é maior? 1 ou 9? 9. Qual é o sinal dele? Positivo. Então, a resposta é 8. Resolvemos. Temos uma operação muito grande aqui. Uma equação zona. Vamos lá. Dar continuidade. Agora, gente. São as atividades. Deixa eu ver o que eu pedi para vocês de atividade aqui. Eu pedi para vocês fazerem uma atividade da página 71, do primeiro ao quinto. Então, eu preciso que vocês respondam aqui. Do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Só esse lado aqui, tá? Vamos supor a primeira questão aqui. A gente tem uma adição e uma multiplicação. Todos os números são inteiros. Então, 20 vezes 4 dá 80. Menos com mais dá menos. Então, vai ficar menos 80. Fica 81 mais menos 80. O mais com menos vai dar menos. Aí, fica 81 menos 80. 81 menos 80 dá 1 positivo. Então, por isso que a resposta é 1. Aí, o restante é com vocês. Até a quinta questão. Tá, gente? Aí, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Fiquem à vontade para me procurarem, que eu lhes ajudo. Então, até mais tarde. Me procurem e estou à disposição. Tchau.